Mãe! Tá bom, mãe! De novo, mãe! Ele bateu a cabeça! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô falando bem baixinho aqui, pessoal, porque hoje aqui no canal vai ter trollagem, pessoal, é. Vou fazer uma trollagem hoje com as crianças. A Ana e o Enzinho, acho que tá brincando ali fora, não sei, sei que eu tô aqui de porta fechada, pessoal, aqui no quarto. Eu tô falando bem baixinho, eu sei que a Ana tá assistindo Netflix, porque ela tava esperando tanto esse filme aí da Maísa. E aí saiu hoje, ela tá lá, bem assim, concentrada assistindo, e eu tô falando bem baixo pra eles não ouvirem. E o meu cúmplice tá aqui embaixo, ó. Ai! Fala oi aqui pro pessoal, Uguinho. Uguinho, olha aqui, Hugo, Hugo, Hugo. Hugo! Fala oi com o pessoal. Fala oi. A trollagem, como vocês já viram aí no título, vai ser... Eu vou fingir aqui, vou fazer alguma coisa, algum barulho, como se o irmãozinho deles, né, Hugo, que eu acabei de mostrar aqui, que tá brincando, bateu a cabeça, caiu, daí eu vou ficar desesperada. E vamos ver a reação deles, pessoal. Pra falar a verdade, o Uguinho, ele bate muito a cabeça, ele se machuca bastante. E eles ficam todos desesperados, não sei agora, como eles tão lá assistindo, o Enzinho tá brincando também. Se os dois vão vir, vamos ver a reação dos dois. Eu vou esconder a câmera em algum lugar aqui no quarto. E vou pegar o Uguinho, né, no colo, uma coisa assim. E vou jogar, eu não sei se eu jogo esse puff aqui, pessoal, que ele é... Deixa eu ver. Que ele é pesado. Não sei, eu vou ver o que eu vou jogar. Primeiro eu vou ter que esconder aqui essa câmera. Mas eu já peço pra vocês, se você que tá aí assistindo, gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscreva aqui no canal da Ana Lívia, tá bom? Se tiver vermelhinho aí, ó, o inscrever-se, ó, clica nele. É bem fácil, não custa nada pra ajudar a gente aqui, tá bom? Então, bora lá pra essa trollagem, pessoal. Ah, e não esquece de seguir também a gente lá no Instagram. Vai tá passando aqui embaixo no Instagram da Ana Lívia, tá bom? Aí, quem quiser me seguir também, tem lá no link lá no dela e vocês me seguem também. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, onde eu vou esconder a câmera. Pera aí. Pessoal, ó, a porta tá fechada aqui, ó. Eu vou esconder. Acho que a câmera por aqui, aqui não tem lugar de esconder, pessoal. Vou ver um cantinho aqui. Onde eles não vejam. Aqui vocês possam ver também. Olha que lindo. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha. Pera aí. O Lino já quer fugir, já. Olha. Acho que ele tá bom. Vou abaixar mais um pouquinho aqui. A bola. Mais um pouco. A bola. Oi. A bola. A bola. Cadê a bola? Acho que eu vou jogar. Isso daqui que faz o barulhão. E vou pegar o... O no colo. Fala aqui com o pessoal. Tá, tchau. Tá, tchau, pessoal. Vamos ver como que eles vão reagir, se eles vão acreditar, né? Vamos ver. Fala. Eu vou trollar meus irmãos. Fala trollagem. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Mãe? Mãe? Vamos ver se alguém vai vir correndo pra cá, né? Pra ver o irmão. Ainda eu acho que tá torto aqui, pessoal. Vou abaixar mais um pouquinho. Aqui. Ainda eu acho que tá torto aqui. Cuidado pra você não cair, Hugo Sai daí Senão você vai cair e bater a cabeça Cuidado Hugo, você caiu e bateu a cabeça Hugo Hugo De novo, mãe Ele bateu a cabeça Ele bateu a cabeça, Naná Mãe Olha aqui Mãe, olha isso daqui, mãe Mãe Mãe, calma, Hugo Onde que bateu, Hugo Porque ele não tá chorando Vem aqui Essa ama mesmo, irmão Cadê seu irmão? Ele tá brincando lá fora Olha ali, ó Escondido ali Ele não bateu não, filha Eu só queria ver a reação de vocês Meu Deus do céu Ixi, pessoal Ela não gostou não Da brincadeira, hein, Huguinho Mas foi só uma brincadeira Né? Fala, eu tô bem, Ná Ela não quis nem saber, pessoal Dá tchau O que que aconteceu? Você não viu que seu irmão caiu? Não Só que foi brincadeira A Ná caiu, tadinha Aí ela veio desesperada Você nem liga pro seu irmão, né? Eu tava brincando Ah, então tá bom Então dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal Tchau Dá tchau, Guinho Pessoal A sua irmã te ama mesmo Você viu o desespero dela? Por causa de você? Você viu? Manda beijo Manda beijo, pessoal Hum... Mua